Para os povos ribeirinhos da Amazônia, ele foi montado com partes de outros animais. Para um agrônomo que o descreveu no início do século XX, ele é um quelônio de construção encrencada e aspecto hediondo. Parece a limária de uma fauna fantástica, criada por um deus brincalhão. De fato, esse animal tem uma aparência bastante divertida. Um pescoço comprido, uma cabeça triangular e um focinho que parece um snorkel. Mas quem é ele? O Matamata é uma tartaruga de água doce que vive apenas na região central e norte da Amazônia, nas bacias dos rios Orinoco, Amazonas, Negro e Madeira. Como não nada bem, ele caminha nos leitos dos rios e lagos. Consegue se camuflar muito bem no fundo. E seu focinho comprido é adaptado para respirar ar sem que o animal precise tirar o corpo da água. Essa estratégia, somada à paciência, transforma o Matamata num exímio pescador. Sua boca parece um aspirador que suga a presa inteira para dentro. Por habitar uma área restrita, ele é um animal raro, cujas peculiaridades estamos começando a conhecer melhor. Depois de mais de 200 anos da primeira descrição, pesquisadores analisaram amostras genéticas de 75 animais e descobriram que há mais de uma espécie de Matamata. A espécie já conhecida era a Quelus fimbriata. E a nova espécie, descrita em julho de 2020, ganhou o nome de Quelus orinocensis. As diferenças entre as duas são sutis. A Quelus orinocensis tem a coloração mais clara e a carapaça mais oval que a da Quelus fimbriata, mais escura e retangular. Elas também ocupam regiões geográficas distintas. A primeira vive nas bacias do rio Orinoco, que corta a Colômbia e a Venezuela, e o Alto Rio Negro, no Brasil. A outra habita as bacias dos rios Amazonas, no Brasil, e Maúri, na Guiana Francesa. Infelizmente, devido a sua aparência peculiar e divertida, o Matamata é cobiçado como animal de estimação. Uma busca nas redes com a hashtag MatamataTurtle revela que ele é vendido por cerca de 300 dólares nos Estados Unidos e na Espanha, entre outros países. Parte desse mercado é abastecido pelo tráfico ilegal de animais. Em artigo publicado em 2018 na revista Biota Colombiana, pesquisadores da Universidade dos Andes, em colaboração com órgãos governamentais, ajudaram no resgate de cerca de 400 Matamatás da Colômbia, que seriam exportados ilegalmente. A descrição da nova espécie pode ter um papel importante no combate ao tráfico. Agora, é possível identificar com precisão a origem dos animais, contribuindo para o trabalho das autoridades locais e facilitando a devolução dos Matamatás aos lugares de onde foram retirados para viverem livres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto